O Presidente vai usar os seus lugares na tribuna, Presidente? Vou. Todos? Sim. Porquê? Quem é? Ah, para puxar-la para o Vitor Pereira e para o Antonino, que não temos onde os sentar-se. Claro, um dia para a parede. Esse cara de cocares também não fica mal. Pois não. Até nem devia vir, o filho da puta, mas prometeu. Agora é que ele devia sentir o que nos fez. A Daniela diz que a via? Como é que foi? Não, mas não há lá lugar. Está tudo certo. Mas mandou aqueles dois para o... Sim, isso está tratado. Para o Juiz? Para o Lourenço. Para o Lourenço. Foi a prioridade. Agora são estes dois aqui, pronto. Este cara foi para o meter. É, depende de ser um jarro e essas dois. Veja se alguém não faça a mínima ideia que eu não vou de logo dizer. Está pronto. E aí? Tudo bem? Não faz tanto apoio,是不是? Vamos lá, 함? Legal mesmo. Bom, bom bom, bicho um exame de si... ele hybertura.